Aqui é o André do Suíte em Brasil e já tá praticamente no Natal, já estamos quase em dezembro de 2021 e depois de dois anos trancado em casa, sem poder sair muito, sem poder viajar, é normal que as pessoas comecem a me perguntar Pô André, vou viajar, vou viajar no Natal, vou ver minha família, vou pro Ano Novo, o que que eu levo na viagem pro meu suíte, né? Geralmente a questão é mais o suíte, beleza? Claro, né? O pessoal me pergunta aí dicas também, pô eu quero ir pros Estados Unidos, que que é legal? Aí depois você me pergunta no privado, a gente arruma um precinho camarada, não, brincadeira, tá? Ah, se você for o membro mais alto do canal, pô eu faço o planejamento da sua viagem de graça ainda, hein? Só avisando aí, só deixando aí, mas vamos lá, o que que é importante pra levar na viagem do suíte, tá? Se você tem um suíte tradicionalzão igual o meu, tá? O V2 no caso, eu recomendo, tá? O meu suíte travel bag, beleza? Que é isso aqui, tá? O que que vem nesse suíte travel bag, né? Ele vem espaço pra você colocar o suíte, a base e ainda vem espaço pra colocar o resto das coisas aqui, tá? E ainda uns espacezinhos pra jogo aqui também, mas enfim, aqui ó, pra jogo, mas enfim, essa parte do jogo tanto faz, tá? Então, o pessoal fica me perguntando, pô, eu quero viajar, eu vou pra praia agora no final do ano, vou curtir o ano novo, vou visitar a família, tá? Então é o seguinte, eu vou dar uma dica pra viagens mais longas, tá? E uma dica também pra viagens mais curtas, beleza? Bom, pra uma viagem longa, eu acho que isso aqui, tá? É indispensável, tá? Isso aqui, ó, eu paguei acho que 25, 30 dólares aqui no Canadá e eu sei que vende no Ebay, AliExpress, você encontra em todos esses lugares essa bolsa aqui, tá? É um suíte travel bag, beleza? Olha, como eu falei, isso aqui é perfeito, por quê? Se você for, você vai viajar de avião, beleza? Tô dando um exemplo. Ah, alguns lugares do mundo, Estados Unidos, Canadá, eles pedem pra você tirar o suíte, tá? E passar separado, porque é um eletrônico, beleza? Né? É quase um tablet. Então, pô, você tem uma, 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 uma mala dessas aqui, ó, pra viajar? Pô, rapidinho, né? É, desculpa, aqui, ó. Aqui, ó. Puxou aqui, pá, pegou o suíte, pronto. Coloca lá e pronto, resolvido o problema, tá? Então vamos lá, beleza? É, o suíte, beleza? Obviamente você vai viajar, você tá preocupado com o suíte, tá? Eu tenho um desses daqui, ó, pro meu suíte também, tá? Uma dessas capinhas aqui, ó, de proteção, beleza? Eu só não tô com ela aqui agora, porque obviamente quando o meu suíte tá na base, eu não utilizo. Mas eu recomendo que você tenha uma pra viajar, tá? Então tem uma capinha dessas aqui, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai colocar o suíte aqui, a malinha bonitinho, tá? E que nem eu falei, com a sua case de proteção, beleza? Se você for viajar, sempre viaje com uma proteção extra pro seu suíte, tá? O que que eu recomendo? Uma película de vidro, que esse aqui tem, ó. Vocês podem ver aqui do lado, ó, a peliculazinha de vidro. Então uma película de vidro, tá? E uma proteçãozinha dessas, beleza? Pra proteger de impacto e etc. Então isso aqui, ó, primeira coisa, tá? Uma casezinha, pequena case de proteção, tá? E uma peliculazinha de vidro pro seu suíte. Isso é o básico, básico do básico. Isso é obrigatório. Toda vez que você, a partir do momento que você comprou o suíte, você tem que ter essas duas coisas. Película de vidro e uma casezinha de proteção contra impacto, tá? Beleza. Bom, aqui também, pá, nessa bagzinha, você pode colocar o seu, que nem eu falei, né? A sua basezinha. Então vamos lá. Coloca a basezinha aqui, tranquilo. Tá? Beleza. Já temos a base. Ah, o que mais? Pô, vou jogar, né? Pro Controller, beleza? A gente coloca aqui o Pro Controller, sem muitos problemas, tá? Pô, o que mais que eu preciso? Cabo HDMI, óbvio. Se você tá levando a dock, você vai precisar conectar em alguma coisa. Cabozinho HDMI pra você conectar a dock. Tranquilozinho. Coisa simples. Bom, obviamente, se você tá levando a dock, você também vai precisar do seu cabo, né? O seu cabo de carregador. Desculpa. Cabo carregador, né? Vai precisar do carregador em si. Beleza? Então vamos lá. Guarda o carregadorzinho bonitinho aqui, tá? Ó, jogos. Né? Pô, você vai viajar e tal, você vai precisar dos jogos. Então, eu uso casezinhas assim, tá? De jogos. Beleza? Então, vamos supor, uma viagem longa, etc. Eu vou levar duas casezinhas dessas, tá? Que dão 40 jogos. Na verdade, uma só já valia. Já valia. Já daria. Mas, às vezes, né? Eu vou fazer uma viagem muito longa, né? Meus amigos tão me esperando. E aí tem amigo que quer jogar jogos específicos, tipo FIFA, Mortal Kombat, etc. Então, eu acabo tendo que levar duas, porque cada pessoa quer jogar um jogo diferente, tá? Então, assim, de Switch, tá? Carregador, Pro Controller, cabo HDMI, né? E as casezinhas dos jogos, tá? Que é o principal. Ah, e de extra, né? Uma coisinha extra, etc. Pô, um controlinho extra, né? Esse aqui pra jogar Smash, beleza? Então, eu levo lá meu controlinho do Smash. E pronto. Tá tudo aqui dentro dessa grande... Dessa grande maleta, tá? Tá vendo? Cabe tudo aqui. E ainda sobe um pouquinho de espaço. Então, beleza. Agora, aqui dentro tem o meu Switch, a minha dock, dois controles, o Pro Controller e um controle pra jogar Smash, o carregador, o KDMI e os jogos. Basicamente, tudo que eu preciso tá aqui já, beleza? Então, essa parte da frente eu já posso fechar, tá? Porque eu não tenho mais nada específico do Switch, tá? Mas, essa maleta, ela tem um grande bolsão atrás. E aí, o que eu coloco no bolsão atrás, tá? As coisas que não tem relação com o Switch que eu vou usar na viagem, tá? Então, por exemplo, um Power Bank, tá? Esse é o da OK, são 20 mil MÁ, tá? E aí, ele tem a saída USB especial, né? Turbo Charger, que é verdinha, que vocês não conseguem ver, pra carregar o Switch, beleza? Olha, vale a pena levar um Power Bank pra carregar o Switch? Vale. Porque, dependendo da sua viagem, pode ser que você não tenha tomada, tá? Ah, hoje em dia é muito difícil você viajar sem ter tomada, seja no ônibus, seja no avião. Sim, eu concordo, é muito difícil. Porém, lembre-se o seguinte, tomada não é essencial pro seu avião sair do chão. Você pode correr o risco, e já aconteceu comigo, do seu sistema de entretenimento não tá funcionando, da tomada do seu assento não tá funcionando, por qualquer motivo que seja, tá? E aí, que nem eu falei, o fato da tomada não tá funcionando, não significa que o voo vai deixar de existir. Ele vai continuar existindo, tá? Então, você pode dar esse azar, né? No ônibus também, pode ser que a tomada esteja desligada. No avião, pode ser que a tomada tenha sido desligada. Por qualquer motivo que seja, porque deu probleminha, porque não tá carregando, porque soltou um fiozinho. Enfim, entendeu? Essas coisas podem acontecer. Então, um powerbank potente é excelente pra carregar o seu switch, seu celular, seu tablet, sua câmera, qualquer coisa que você estiver levando. Hoje em dia, quase ninguém usa câmera mais, né? É mais o celular e o switch, né? Então, acabou. Então, basicamente, você vai usar isso pra carregar, tá? Então, isso aqui, ó, vem aqui nessa parte que eu chamo de a parte que eu vou usar na viagem. Seja pra carregar o celular, seja pra carregar o switch, tá? Outra coisa, cabozinho USB tipo C, tá? Obviamente, esse aqui é da OK, esse aqui é um cabozinho turbo também, pra carregar mais rápido, até pra fazer bom uso do powerbank, tá? E outra coisa que quase ninguém presta atenção, mas eu acho importante, tá? Obviamente, um fone, ok, tá? Esse aqui nem é um fone muito bom, ele também é da Anker, a mesma empresa que faz o powerbank que eu uso, tá? Ele não é excelente, mas ele dá pro gasto até pra uma viagem longa, tá? Então, eu recomendo que você tenha um desse também. E agora, tá faltando uma coisa só, que eu não estou vendo aqui. Onde que eu descei? Eu sei que tá por aqui, porque eu usei... Ah, tá aqui dentro já. Agora que eu vi, tá? Desculpa. Isso aqui é muito importante, tá? Um fone de ouvido com fio. Mas por que um fone de ouvido com fio, tá? Enquanto menos coisa pra precisar carregar na viagem, melhor, tá? Então, isso aqui eu preciso carregar antes, durante e depois da viagem. Isso aqui, ó, acabou. Não tem energia, eu coloco no switch, tá funcionando, tá? Então, assim, isso aqui é importante, tá? Pra mim, isso é muito importante eu ter um fonezinho de ouvido pra qualquer necessidade, tá? Um fonezinho de ouvido com fio, tá? Além de ser mais portátil também. Então, assim, aqui tem tudo que eu preciso pra minha viagem com o meu switch, tá? Eu tenho, que nem eu falei anteriormente. Tenho o meu powerbank, tá aqui. O meu cabo USB tipo C com turbocharger, tá aqui. O meu fone de ouvido com cabo, tá aqui, tá? O meu cabo, os aqui, estão aqui. E na parte da frente, né, tem tudo que eu preciso para o switch. Ou seja, a base, a base do switch tá aqui, o switch tá aqui, os jogos estão aqui, os controles estão aqui, tá tudo aqui, beleza? Isso aqui, ó, é pra uma viagem longa, é prático, porque se você precisar abrir no aeroporto, você abre, tá? Rapidinho, você tira o switch, porque ele já tem o lugar específico dele, você não precisa ficar procurando. Então, você leva tudo na mochila. Na mochila, você tem que procurar aqui, ó. Abriu, puxou o switch, colocou no raio-x, acabou o seu problema. Depois é só colocar de volta, tá? Então, ó, é uma perfeita isso aqui. Que nem eu falei, você encontra isso aqui, AliExpress, você encontra, deve ter no Mercado Livre, na Amazon. Você encontra isso aqui em tudo que é lugar. É um switch travel bag, tá? Excelente, excelente, excelente. Tudo que você precisa para o switch tá aqui, beleza? Isso aqui, ó, viagem longa, tá? Pô, vou ficar um tempão fora, vou fazer uma viagem internacional, vou ficar duas semanas fora. Vou ficar uma, sei lá, duas semanas na praia, vou ficar um mês visitando a família, entendeu? Viagem longa zona, que você já se prepara perfeito. Viagem curta. Pô, passei um final de semana, entendeu? Vou passar uns três, quatro dias. Aí, ó, eu recomendo só isso aqui mesmo, beleza? Por quê, tá? Ou esse, obviamente, é ser pro light, é ser pro normal. Mas como o meu normal tá guardadinho ali, eu vou usar o do light, tá? Por que que isso aqui é legal? Primeira coisa, né? Já tem os espacinhos por jogos, ou seja, Pô, eu vou fazer exercício lá. Então, eu vou levar o meu fitness boxing 2, beleza? Ah, vou levar meu fitness boxing. Ah, que mais jogo importante que eu preciso nessa viagem? Ah, Animal Crossing. Nossa, tô mega afim de jogar Animal Crossing, beleza? Então, Animal Crossing, pô, show de bola. Vou levar meu Animal Crossing, tá? Bom, infelizmente, eu tô sem o... Tô sem as caixinhas pequenininhas dos jogos, tá? Mas vamos lá. Já falo disso aqui, tá? Mas isso aqui eu vou falar depois. Primeiro eu vou focar aqui na viagem, beleza? Então é o seguinte. Tá, coloquei lá meus 10 jogos, 15 jogos. Enfim, não importa quantos você tem, tá? Pô, Mario Kart 8. Pô, todo mundo gosta de jogar Mario Kart. Vou levar Mario Kart. Então, beleza. Eu fui lá, colocou seus... Aqui cabe 10 jogos, tá? No outro ali cabe 20, porque é do Switch normal. Então, beleza. Coloquei meus jogos aqui, tá? Coloquei o meu... O meu Switch Lite aqui. Ou Switch normal, que nem eu falei. Não faz muita diferença. Fechou. Isso aqui fecha com a capinha do Switch mesmo. Então, você não precisa tirar. Pronto. Tá tudo aqui. Tem o meu Switch Lite, eu tenho as coisas que eu preciso. Ou o Switch normal com as coisas que você precisa também, tá? E aí, que nem eu falei. Você leva o seu Switch aqui. Você pode levar a Joy-Con Extra, porque tem um espacinho aqui em cima pra colocar uns Joy-Cons, tá? Aqui mesmo eu coloquei as... Os negocinhos pra colocar no braço pra jogar Justice Dance. E aqui cabem 20 joguinhos, mais o Switch, beleza? Então, isso aqui, ó. Perfeito pra uma viagem mais curta. E aí, o carregador você leva na mala, tá? Você leva na mochila. Você leva em qualquer lugar que couber o seu carregador do Switch, beleza? E aí, obviamente, os jogos, as casesinhas, vai tudo na mochila, tá? E assim, por que que eu... Por que que eu acho isso aqui mais prático pra uma viagem curta, tá? Que nem eu falei, porque aí você leva uma coisa só. Você leva uma mochila, o seu Switch tá aqui e o resto tá na mochila, tá? Agora, pra uma viagem longa, que você vai passar por aeroportos e vai ter checagem de mala, e aí você tem que ficar tirando o Switch toda hora, isso aqui é excelente, tá? É muito prático você achar o Switch aqui, ter o lugarzinho específico dele. Que nem eu falei, você vai ficar bastante tempo fora. Você coloca tudo aqui e aí você leva uma mochila com o resto das suas coisas, tá? Que você vai levar na mochila numa viagem, um laptop, um tablet, né? O carregador do laptop do tablet e etc, tá? E aqui você coloca as coisas do suitão e também do seu celular, beleza? Então, isso aí é pra viagem, tá? Outra coisa que você pode usar na viagem são essas cases de jogos, tá? Essa aqui cabem até 100 jogos. E essa aqui cabem 80 jogos, é bem menorzinho, tá? Isso aqui é mais uma, vamos dizer assim, pra ajudar no seu dia a dia, tá? Basicamente pra isso que serve, pra você organizar seus jogozinhos melhor, né? Se você já tá chegando na faixa dos 100 jogos, vale a pena você comprar um desse que cabem todos os seus 100 jogos, tá? Ou com 80, ou com 60, tem de vários tamanhos e também ajuda na viagem que você coloca todos os jogos numa casezinha só, pra não ficar espalhado na sua mochila, na sua mala e etc, tá? Então, gente, é isso. Se você for viajar esse final do ano, tá? Que nem eu falei, em viagem longa, Tá? Essencial. Coloca tudo o que você precisa aqui, tá? Vai fazer uma viagem mais curta, pô. Aqui, ó. Aqui, coloca seu suitão, coloca as coisas que você vai precisar levar, tá tudo tranquilo, tá certo? Bom, gente, é isso. É o vídeo de hoje. Muita gente me perguntando sobre o que levar na viagem, tá? Então, fica aí a minha sugestão pra levar as coisas do suíte, tá? É, que nem eu falei, essencial. Todo o suíte, né? A base, etc. Um power bank poderoso pra poder carregar seu suíte, tá? Um cabo que utilize bem o power bank, obviamente, tá? E aí, fone de ouvido e etc. Ah, uma sugestão, deixa eu pegar aqui. E eu gosto bastante deles, é por isso que eu tô sugerindo, tá? Que eu não iria sugerir se eu não confiasse. Esse power port, tá? Que é da Anker também, tá? Ele vem com fast charging, só não tá pintado colorido, tá? O pretozinho vem pintado, o branco vem tudo branco. Ele vem com fast charging, tá? E ele é muito pequenininho, cabe na sua maleta do suíte, tá? Então, vamos dizer assim, caso você não queira utilizar o carregador do suíte, beleza? Ou você só tem uma tomada e você precisa carregar duas coisas, tá? O seu celular, por exemplo. Então, isso aqui, ó. Você carrega duas coisas com fast charging, ao mesmo tempo, ele carrega o seu suíte tão rápido quanto o carregador do próprio suíte, tá? Então, isso aqui, ó. Eu recomendo também que você tenha um, beleza? E é baratinho, tá? É 15 dólares também, é bem baratinho. Então, é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal se não é inscrito e se você for viajar, tome cuidado com o seu suíte, beleza? Valeu, falou, um abraço, até a próxima e fui!